Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Talvez o ator mais falado dos últimos tempos, SLA continua sua rápida ascensão na carreira, mas sua vida privada também é observada de perto. Embora os fãs do Celial ainda não aceitem a separação de SLA e Alil, ambos deixaram claro em suas redes sociais que deram um tempo nesse romance. SLA Clu passando a véspera de ano novo com Dukan Gungor deixou Alil Ibrahim Sayan muito zangado e o fez perder as esperanças neste amor. SLA Clu recentemente recebeu muita reação nas redes sociais. Enquanto algumas páginas de fãs culpavam Alil Ibrahim Sayan pelo fim desse amor, os comentários de alguns eram realmente cruéis. Postagens dizendo que SLA Clu estava constantemente apaixonada por seus parceiros na série ocuparam muito espaço nas redes sociais. As postagens recentes de Alil Ibrahim Sayan com Nanuka, Uliadiken e Maassin Merabet também provocaram muitas reações. Em um comentário, fale sobre o arém de Alil até falar sobre o arém de Alil, fale sobre o arém da vítima que não pode se apaixonar. Ali na série Emin, Alil em Amanet, Marte no Verão e agora Dukan. Graças a Deus que não pode se apaixonar, se pudesse. Você não pode jogar Alil para frente e queimá-lo para cobrir a porcaria agora. Suas palavras receberam muitos comentários. Com essas palavras, eles sugeriram o seguinte que SLA Clu disse em uma entrevista recente. Vamos relembrar brevemente se você quiser, mudei porque me apaixonei. Mas eu fiz isso sem perceber. Não era necessário. Porque se estamos em um relacionamento, porque deveríamos mudar um ao outro. Eu nunca poderei ser a pessoa na sua cabeça. Não me mude e se você não gostar, diga não e siga em frente. À pergunta, você já foi cegado pelo amor. O amor é a profissão que estou fazendo para mim no momento, disse ele. Embora SLA Clu tenha falado essas palavras por um curto período de tempo, ninguém conseguia entender as acusações de que ele estava apaixonado por sua parceira. Acreditamos que esta questão será esclarecida em breve. Pois a bela atriz sabe que teve uma ótima reação dos fãs nas redes sociais. As postagens que ela recentemente compartilhou e curtiu em sua conta no Twitter demonstram isso claramente. A bela atriz responde à injustiça que sofreu com as seguintes palavras. Todas as injustiças, perseguições e privações acontecem por pensar que o mundo inteiro consiste neste mundo, disse ele. Você concorda com o ator que responde com essas palavras aos comentários injustos feitos a você. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!